Bem amigos do NectoWeb, estou aqui de volta na Liga Pokémon Na verdade é... Qual o nome mesmo? Glictor Gold Vou usar a bicicletinha aqui, botei um repelente básico só para... O que é isso aqui? Não adianta usar repelente porque aqui tem Pokémon muito fortes Realmente... Vou ter que colocar um Pokémon mais apto Glictor é o Pokémon mais forte que eu tenho, então... Vou deixar ela aí Tem a impressão de que tem que colocar pedrinha para lá, não sei O que eu tenho que fazer com isso? Caralho Que... Que bloque aquele... Vou examinar É, eu não posso ir para lá? Gostei Então eu acho que a pedra não vai para lá? Então... Já foi porra nenhuma Tinha que empurrar a pedra para cá, entendi Agora entendi Ahhhh Agora tudo faz sentido Tem que usar o strength de novo Para abrir aquele... O breguete ali Eu preciso... A... 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 Opa Opa Vai prender o breguete Lá vai Lá vai Lá vai A... 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 Usou o Hoar, mas não funcionou, não fez efeito E tá aí Foi vencido por um Clefable Agora devolva meu dinheiro, sua vadia Acabou o efeito do repelente, mas eu vou usar outro, ainda tenho mais 10 Opa O Ivysauro Problema hein, mas tudo bem, eu tenho bluza O ataque mais forte do tipo gelo Um ar torto Não vou colocar o Jolton, na verdade vou colocar o Hunter pra lidar com ele pra usar o Thunder E acertou Por um milagre E subiu por nível 43 Tem um Charmeira agora Quem vai? Quem vai? Hummm Thug Trio Vem brincar comigo E aí temos um Charizard aguardando para enfrentar Um choquinho Vamos jogar por igual em termos de nível Vamos jogar por igual em termos de nível Slender Queimou meu bicho Mas não vai causar nenhum efeito colateral a não ser uma perda de energia por turno Eu crítico, que irônico isso Mas tudo bem Vou dar um full heal para tirar queimadura do meu bichinho, coitadinho Tem uma pedra ali, não sei pra que que serve Eu vou usar ela aqui Tem que escolher uma, né? Não é essa E tem uma Harry Candy Vai pro 9-3, a outra eu vou deixar lá Porque eu já to quase no final mesmo, não preciso de tanto item agora E se eu precisar eu compro Eu tenho dinheiro Hum Tem um treinador ali, mas eu acho que tá no outro lado, não pode... UUGH Aquilo que eu vi era o Moltres? Será que era ele? Ah... Hã... Machoque Hã... Machoque Sobreviveu ao meu Surf Perdeu a chance de causar alguma estraga no bichinho, aliás é bichão agora, né? Agora vem o Machop, vou deixar pro Nine Tails. Eu acho que ele dá conta do recado, pelo menos esse bichinho aí. É, um golpe só foi o suficiente. Outro Machop que vem aí. Cuidado. E aí vem o Fire Blast. Impressionante, não tô errando nenhum Fire Blast até agora. Que bom isso, né? Quick Attack pra encerrar. Foi pro nível 41. Vou usar a Hurricane de Lady pra ele subir mais um nível. E chegar mais perto dos meus outros bichos. Tá quase lá. Tá vendo? Consegui balancear o meu time. Perfeitamente antes do final. Agora minha meta é tentar colocar todos até o nível 50. Acho que será, se fará de necessário. Um Mega Kick agora. Não sei se ensino pro meu Clefable. Não sei, não sei. Mas decidirei mais tarde. Quando chegar lá no Planalto Índio. Aí mais um treinador com 4 Pokéons agora. Descerrarão! Agora alguma tapa? Abraão no Sur . Braus e Hypno são todos pokémons perigosos. Lá vem o Hypno. Aqui eu coloco. Ai, que lhe fei bom. Errou o ataque. Ah, agora acertou. Tirou... Ué, trocou? Puta que pariu. Trocou de novo? Que isso? Que isso, cara? Matou o bicho dele, cara. Coitado. É um péssimo treinador esse cara. Ele não merecia estar aí na Victor Gold. Como ele tem a... A Ciccigna? Vai entender. Cadê? 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 Trocou de novo? Trocou cadraba! Cadabra quer dizer. Que isso, cara? Não, não vou trocar. Ah, que bizonho isso. É o computador. Tá fora. Tá fora, viu? Ai ai. Droga! Um maluco com chicote e um perlito. Lá vem ele com o Surf. Meu Blast Toys. Não matou. E o golpe dele também não funcionou. Nível 46. Está bem acima dos outros bichos. E lá vem ai o Golduck. Nível 46. Está bem acima dos outros bichos. E lá vem ai o Golduck. Eu pretendo colocar em igualdade até chegar na liga Pokémon. E morreu. Demorou, mas matei o bicho. E o que eu ia fazer? Ah, tá. Trocar. Vou botar o Nelly Tails no topo. Porque ele precisa de experiência. Full Hill. Acabaram os efeitos do repelente. Vou usar mais um. Claro. Opa. Tem M17. Que porra é essa? Submission. Será que isso é para alguém? Ah. Não quero. Eu vou salvar. Isso sim. Vou salvar e deixar. Acho que vai demorar mais uma parte para chegar até o final disso ai. Então. Falou, valeu. Tchau.